Quando eu vi você Me encantei com o seu sorriso Me prendi nos seus abraços E agora o que eu faço Sem você Estou apaixonado, eu vou vivendo assim Tem dó de mim Tem dó de mim Esta paixão bateu no coração Não tem jeito não Não tem jeito não Me encantei com o seu sorriso Me prendi nos seus abraços E agora o que eu faço Sem você Estou apaixonado, eu vou vivendo assim Tem dó de mim Tem dó de mim Esta paixão bateu no coração Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Estou apaixonado, eu vou vivendo assim Tem dó de mim Tem dó de mim Tem dó de mim No dia em que partiu, chorei Sentiu uma dor no coração Sentiu uma dor no coração Agora que estás distante Sei que não tem jeito não Por que que você não pensou Por que que você não pensou Nos nossos juramentos Eu já não aguento mais Tanto sofrimento Tanto sofrimento Eu já não aguento mais Tanto sofrimento É amor, é paixão É loucura, é saudade De alguém que levou Minha felicidade É amor, é paixão Não sei o que fazer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Por que que você não pensou Nos nossos juramentos Eu já não aguento mais Tanto sofrimento Eu já não aguento mais Tanto sofrimento É amor, é paixão É loucura, é saudade De alguém que levou Minha felicidade É amor, é paixão Não sei o que fazer Se ela não voltar Se ela não voltar Sou capaz de morrer É amor, é paixão É loucura, é saudade De alguém que levou Minha felicidade É amor, é paixão Não sei o que fazer Se ela não voltar Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Não sei o que fazer Seu, o telefone tocou, era o meu amor, que há tempos não via Quando atendi, ela me disse alô, meu amor, e desligou Por que você faz assim comigo, vem me tirar do castigo, eu quero te amar Não brinque com os sentimentos de quem ama, eu quero ter você na minha cama Não brinque com os sentimentos de quem ama, eu quero ter você na minha cama Quando atendi, ela me disse alô, meu amor, e desligou Por que você faz assim comigo, vem me tirar do castigo, eu quero te amar Não brinque com os sentimentos de quem ama, eu quero ter você na minha cama Não brinque com os sentimentos de quem ama, eu quero ter você na minha cama Não brinque com os sentimentos de quem ama, eu quero ter você na minha cama Eu quero ter você na minha cama Eu quero ter você na minha cama Não brinque com os sentimentos de quem ama, eu quero ter você na minha cama Eu canto para ser feliz, eu canto para esquecer Não brinque com os sentimentos de quem ama, eu quero ter você na minha cama Eu quero ter você na minha cama, eu quero ter você na minha cama Eu quero ter você na minha cama, eu quero ter você na minha cama Para tentar esquecer, se ela não quer mais voltar A minha sina é morrer por este amor Abisionado, apaixonado eu estou Mas ela não liga pra mim, eu estou aqui, morrendo de amor Lembranças daquela mulher, que o tempo não vai apagar Meu Deus tenha dó de mim, não deixe eu sofrer assim Me diz onde ela está Agora o que é que eu vou fazer, para tentar esquecer Se ela não quer mais voltar A minha sina é morrer por este amor Aprisionado, apaixonado, eu estou Mas ela não liga pra mim, eu estou aqui Morrendo de amor A minha sina é morrer por este amor Aprisionado, apaixonado, eu estou Mas ela não liga pra mim, eu estou aqui Morrendo de amor Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Tô apaixonado, por essa mulher Preciso saber, preciso saber Se ela me quer Se eu ando afaseiro, me conquistou Não sei o que faço, sei o seu amor Bebendo e chorando, é amor e paixão As horas não passam, preciso te ver Vem matar a saudade, eu amo você Não dá pra viver assim Mas só saudade de você Volte logo para mim Se não voltar, posso morrer Aqui tão sozinho, na solidão Bebendo e chorando, é amor e paixão É amor e paixão Mas só saudade de você Volte logo para mim Se não voltar, eu posso morrer Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Com essa saudade de você Volte logo para mim Se não voltar, posso morrer Amor e Amor e Você me deixou, sozinho estou No mundo da lua Não pensei mais nada, cadê minha amada Que saudade sua Acendo um cigarro, saio em meu carro A te procurar Já rodei a cidade Minha cara metade Aonde está? Em todo canto procurei você E não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei A minha vida sem você é triste Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Você me deixou, sozinho estou No mundo da lua Não pensei mais nada, cadê minha amada Que saudade sua Acendo um cigarro, saio em meu carro A te procurar Já rodei a cidade Minha cara metade Aonde está? Em todo canto procurei você E não te encontrei Não te encontrei A minha vida sem você é triste Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Em todo canto procurei você E não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido No rádio ainda escuto a canção Que marcou minha vida com você O tempo passou e as coisas mudam Só não muda o que eu sinto por você Dizem que vivendo é que se aprende Vivendo sem você eu aprendi É duro amar alguém sem ser amado Como eu queria tê-lo aqui Me diz o que fazer Pra ter você vir Me diz o que fazer Volta pra mim Não aguento mais esta saudade Volte meu amor por piedade Me diz o que fazer Volta pra mim Dizem que vivendo é que se aprende Vivendo sem você eu aprendi É duro amar alguém sem ser amado Como eu queria tê-lo aqui Me diz o que fazer Volta pra mim Me diz o que fazer Volta pra mim Me diz o que fazer Volta pra mim Não aguento mais esta saudade Volte meu amor por piedade Me diz o que fazer Volta pra mim 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 E hoje em diante Não quero saber Do meu passado Com você O que passou Não volta mais Por isso eu te peço Me deixe em paz Deixa eu viver A minha vida Cansei não volto Atrás De você Mulher bandida Você abusou Me usou e jogou fora Agora quer voltar Vai embora É tarde demais Pra você se arrepender O mundo da volta Você vai ver Deixa eu viver A minha vida A minha vida Pra você se arrepender Pra você se arrepender O mundo da volta Você vai ver Você vai ver O mundo caiu Sobre mim Quando ouve A minha vida A minha vida A minha vida A minha vida Eu posso fazer Pra você Não ir Eu te amo Tanto Veja o meu franto Amor não faz assim No peito Uma vontade Uma vontade De gritar Meu amor Não vai embora Por favor Não vá Não, 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 não Vai embora Não, 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 não Não, não, não Não vá embora Tenha dó de mim Me diz o que eu posso fazer Pra você não ir Eu te amo tanto Veja o meu franto Amor não faz assim Não, 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 não Não, não, não Não vá embora Não me deixe aqui Não, 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 não Não vá embora Tenha dó de mim Me diz o que eu posso fazer Pra você não ir Eu te amo tanto Veja o meu franto Amor não faz assim Me diz o que eu posso fazer Olha, eu relembro os tempos que vivi com você E agora tão distante, o que é que eu vou fazer? Se você pensasse um pouco em nosso amor Não tinha ido embora Você não pensou Nos nossos momentos de felicidade Você se foi, você deixou somente a saudade Saudade do amor, saudade de tudo que houve entre nós Saudade de ti, saudade de ouvir A sua voz Saudade do amor, saudade de tudo que houve entre nós Saudade de ti, saudade de ouvir A sua voz Se você pensasse um pouco em nosso amor Não tinha ido embora, não tinha ido embora Saudade de ti, saudade de ouvir a sua voz Saudade do amor, saudade de tudo que houve entre nós Saudade de ti, saudade de ouvir a sua voz Saudade do amor, saudade de tudo que houve entre nós Saudade de ti, saudade de ouvir a sua voz Saudade do amor, saudade de ouvir a sua voz Saudade do amor, saudade de ouvir a sua voz Saudade do amor, saudade de ouvir a sua voz Saudade do amor, saudade de ouvir a sua voz Saudade do amor, saudade de ouvir a sua voz Tudo que eu sonhei, eu realizei, eu consegui Na vida tudo é difícil, tive que acreditar Nos meus sonhos, pra se realizar, pra se realizar Hoje eu me sinto, realizado Meu Deus, muito obrigado, por permitir Tudo que eu sonhei, eu realizei, eu consegui Hoje eu me sinto, realizado Meu Deus, muito obrigado, por permitir Tudo que eu sonhei, eu realizei, eu consegui Música Ela decidiu sair de vez da minha vida Não sei o que faço, sem os seus abraços Sem minha querida Ela já arrumou as coisas, disse que vai embora Que não aguenta mais E chegou a hora Passou a partida Vai mesmo me abandonar O remédio pra esquecer você É a mesa de um bar Hoje quebra essa mesa Se meu amor não voltar Estou embriagado, estou desesperado Na mesa de um bar Garçom, traz mais cerveja E preste atenção Toque um relíma cedo Hoje eu bebo, hoje eu durmo no chão Ela já arrumou as coisas, disse que vai embora Que não aguenta mais Que não aguenta mais E chegou a hora Passou a partida Vai mesmo me abandonar O remédio pra esquecer você É a mesa de um bar Hoje quebra essa mesa Se meu amor não voltar Estou embriagado, estou desesperado Na mesa de um bar Garçom, traz mais cerveja Garçom, traz mais cerveja Que preste atenção Toque um relíma cedo Hoje eu bebo, hoje eu durmo no chão Hoje quebra essa mesa Se meu amor não voltar Estou embriagado, estou desesperado Na mesa de um bar Garçom, traz mais cerveja E preste atenção Toque um relíma cedo Hoje eu bebo, hoje eu durmo no chão Outra vez eu estou só Estou esperando você No mesmo lugar Cansei de esperar E não vou te ver Solidão é meu castigo Por que me abandonar? A saudade é grande E não sei por onde E não sei por onde Vou te encontrar Não, não faz assim Com meu coração Tenha dó de mim Pois a solidão Já me machucou Volte por favor Já estou no fim Sem o seu amor Solidão é meu castigo Solidão é meu castigo Não, não faz assim Não, não faz assim Com meu coração Tenha dó de mim Tenha dó de mim Pois a solidão Pois a solidão Já me machucou Já me machucou Volte por favor Já estou no fim Sem o seu amor Por que? Você fez isso comigo Não, não faz assim Não, não faz assim Dizer se merece isso Você Foi embora Me deixando aqui Agora minha vida É um castigo Estou sozinho Sem ter onde Sem ter onde Volte amor Vem aquecer o calor Dos seus braços Volte amor Em nossa cama Está sobrando espaço Volte amor O seu lugar Ainda está vazio Preciso tanto Do seu calor Vem me aquecer Neste quarto Neste quarto frio Vem me deixando aqui Vem me deixando aqui Agora minha vida É um castigo Estou sozinho Sem ter onde Sem ter onde Volte amor Vem aquecer o calor Dos seus braços Volte amor Em nossa cama Está sobrando espaço Volte amor O seu lugar O seu lugar Ainda está vazio Preciso tanto Do seu calor Vem me aquecer Neste quarto frio Volte amor Vem me aquecer O calor dos seus braços Volte amor Em nossa cama Está sobrando espaço Volte amor O seu lugar Ainda está vazio Preciso tanto Do seu calor Vem me aquecer Neste quarto frio Vem me aquecer Vem me aquecer Obrigado.